Letícia Perguntei pra ela Vocês vão pra onde Fui pra minha janela Tocalhar, chegou a turma Delo Moide Gang e eu gritei De longe Letícia Letícia, pra onde que tu vai Com esse camboide rapariga Letícia Letícia, eu já te Avisei, se eu te pegar vou dar uma pizza Bota pra parar Letícia, Letícia Pra onde que tu vai com esse camboide Rapariga Letícia, Letícia Eu já te avisei, se eu te pegar Vou dar uma pizza